Traduzindo, o que é cabeça de empregado e o que é cabeça de dono? Cabeça de dono é você jamais aceitar e entender que você é um colaborador, você é dono daquele negócio. Então, quanto eu posso economizar para o bem do meu negócio? Quanto eu posso produzir mais? Quanto eu posso colaborar para a empresa no final do mês aumentar a lucratividade? Eu tenho que pensar com atitude como se a empresa fosse minha, porque eu serei reconhecido. E se no pior cenário eu não for reconhecido na empresa que eu estou, as portas vão se abrir para uma oportunidade incrível.